Tudo em ti é novo, mexe com coisas doídas, velhas, antigas, que nem sentido tem mais. É como entrar numa esfinge, sei que lá tem elas segredos, eles existem, mas não assustam mais. És como terra molhada, onda do mar revirada, que exala presença no ar, corte de cela marcado, trotar de centauro a estrelado, suave no seu caminhar. És de repouso a garupa que de rede as crinas seduz, beijo macio que tomado, és mistério, veneno sagrado, és vento, és volátil, és luz. A Centauro e a Esfinge, de Jorge Baptista Carrano, publicada no livro Fala Escritor, Direto de um quarto de hotel, na Plaçuela Telecom, Cartagena de Índias, Colômbia para o mundo. Valdeque Almeida de Jesus, lendo o poema de Jorge Baptista Carrano.